Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e você está na esteira com a Guerreira. Aqui, na esteira, mais uma vez, mais um dia. Tentando chegar nos 4 quilômetros diários, que tá sempre complicado. Bom, gente, eu tô contando pra vocês que agora é aquele momento lavação de roupa suja. Eu não sei o que é pior, gente. Pra ser sincera, tem hora que eu começo a pensar na minha vida, no jornalismo, nessa labuta de ficar tentando vender pauta. É muito difícil, isso é muito cansativo. É o que eu falei, quando você tá no começo da tua carreira, você aguenta fazer isso, sabe? Mas conforme você tá já muito na profissão, você cansa, sabe? Na verdade, eu tinha parado de fazer isso, né? De vender pautas pra sites. Não que eu não goste, eu gosto. Eu gosto de vender pauta pra sites, gosto de ver as matérias publicadas e tal. Mas assim, é um pouco estressante, tá? O relacionamento é não com todo mundo, né? Mas às vezes você tem que aguentar determinadas coisas que você acha que não precisavam ser assim, né? As pessoas poderiam ser mais, digamos, se colocar mais no lugar do outro. Então, eu diria pra vocês o seguinte, quando você vive as várias funções no jornalismo, então uma hora você tá de um lado, outra hora você tá do outro, você trata as pessoas de uma maneira diferente. Porque você já esteve do outro lado, tá? Por isso que é legal você experimentar várias funções na sua profissão, porque você se torna mais humano, tá? As pessoas. Então, aconteceu uma coisa interessante comigo há pouco tempo. A vida inteira eu fui jornalista e sempre escrevi pra revistas. Revistas, né? Sites. Então, eu sempre estive de um lado, em que eu recebia releases das assessorias de imprensa, né? As assessorias me mandavam releases, né? Pra eu publicar o cliente delas, a matéria, né? O assunto que elas estavam me mandando, né? Na verdade, pra divulgar o cliente, né? E eu... E eu, assim, sempre tratei muito bem as pessoas, sempre, né? Sempre. E eu não tinha avaliado quanto é difícil o trabalho do assessor de imprensa, assim, sabe? Realmente. Porque eu sempre estive do outro lado, né? De quem recebe. Ou eu recebia pro meu portal, pras minhas matérias. Ou eu recebia quando eu estava como chefe de redação ou editora, né? Porque eu falei pra vocês que eu já fui chefe de redação. Eu já fiz revistas inteiras sozinha, já coordenei equipes, tá? E aí você me perguntaria como é que foi ser chefe. Foi um pouco desconfortável pra mim, tá? Mas eu sempre fui muito humana como chefe. Muito humana. Na verdade, eu nunca me posicionei como chefe. Nunca. Nunca me senti, já sou chefe. Nunca. Eu sempre tive uma relação de equipe, tá? Sempre foi assim. Eu sou igual a todo mundo, nós somos todos iguais. E eu sempre, assim, fui muito humana. Muito humana com as pessoas que me mandavam. Pauta. Queriam participar da revista que eu estava dirigindo. Sabe? Eu sempre fui muito humana. Sempre tentei, sabe, adaptar a matéria que a pessoa mandava. Eu nunca falei não pra uma pessoa, tá? Que não mandava uma pauta. Nunca falei isso. Acho que pelo fato de eu estar do outro lado, né? Mandando pauta e sentindo como é que é estar do outro lado. Acho que isso me fez ser muito humana com quem me manda pauta. Até hoje eu sou assim, né? Porque muita gente me manda material. Pros portais, né? Pras pautas, né? Que eu tento vender aí. Né? Nos sites. E eu nunca falei. Não, não vou publicar. Não manda pauta. Sabe? Nunca falei isso pras pessoas. Assim, sabe? Eu acho desnecessário você falar isso. Eu acho que você não precisa falar isso, né? Então, eu sempre recebia o material que as pessoas me mandavam. E eu sempre tentava aproveitar de alguma maneira. Assim, construtivamente, pensando, né? No portal, na linguagem do portal. Nunca tentando vender um cliente. Porque a assessoria, ela vende um cliente, né? Mas assim, aproveitando o material. E, claro, dando o nome das fontes. Mas não fazendo uma coisa tão comercial. Mas eu sempre adaptei o material que eu tinha. Tanto é que quando eu fui editora, né? De redação. E quando eu fui chefe de redação. Eu dirigi uma revista que não tinha... Não tinha financiamento, tá? Era uma revista de geografia. De banca, tá? Eu fui chefe de redação. Dirigi essa revista inteira, né? E a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu chamava, computava as pessoas, né? E dizia que a gente não tinha verba. Se a pessoa quisesse participar, seria bem-vinda. A gente não tinha. Não tinha mesmo verba, né? E quem topava, participava. Saiu os créditos direitinho. Quem me mandava material, né? Eu sempre tentava aproveitar o material. Eu sempre tentei aproveitar o material que a pessoa mandava. Porque, assim, não existe isso. A pauta não se encaixa. Não existe isso. Quando uma editora me fala isso, eu percebo que ela é despreparada. Tá? A pauta se encaixa em qualquer coisa. Desde que você consiga extrair dela, adaptá-la ao veículo ao qual você dita. É só uma questão de adaptação. É uma questão de criatividade. de adaptação, de criatividade, de jogo de cintura. Qualquer pauta se adapta. Qualquer pauta se adapta. Tá? É só você... Né? Se desengessar e usar a sua criatividade e adaptar. E quando um editor fala pra mim, não, sua pauta não se adapta, eu já percebo que ele não sabe o que... Ele não é um bom editor. Ele não sabe, não tem jogo de cintura. Porque eu já fui editora de revistas em que eu tinha que trabalhar com o material que eu tinha. Não tinha essa de a pauta não se encaixa. Tá? Eu tinha que adaptar. É uma questão de você, o bom editor, o bom chefe de ligação, é aquele que consegue extrair da pauta um conteúdo interessante, diferenciado e que você consiga se adaptar adaptá-lo ao seu veículo. Esse que é o editor. Então, assim, às vezes, quando eu vejo o editor, eu falo, não, não se adapta. Então, eu falo, é, bom, eu acho que é ele que não entendeu o que é o jornalismo, né? O que é um assunto, o que é uma pauta. é muito complicado, né? Eu acho que quando você passa por várias funções no jornalismo, como foi o meu caso, pauteira, repórter, editora, chefe de redação, você tem jogo de cintura, fotografia, você tem jogo de cintura, você consegue ter uma visão toda, você não é fragmentada. a pessoa que foi, é só editora, né? A vida inteira foi editora, ela é fragmentada, ela não tem uma visão do todo. Né? No jornalismo, você tem que ter uma visão do todo. Então, assim, nunca eu rejeitei uma pauta. Eu posso não usar a pauta, mas eu não vou falar para a pessoa, se a pauta não se encaixa. Entendeu? Boa sorte para você. Nunca falei isso para ninguém. Eu acho que é desnecessário a gente tem que entender que às vezes a pessoa, a gente tem que entender que a pessoa, às vezes, ela precisa ganhar um dinheiro dela e ela precisa vender aquela pauta. Ela precisa pagar com conta e a conta ela vai pagar com a venda da pauta. Para que você vai falar para a pessoa que ela não serve, que a pauta dela não serve? Para quê? Então, acho que faltam alguns editores, alguns diretores de redação, chefes de redação. é uma coisa chamada humildade e empatia. Falta. Realmente falta eles. Vivência. Como eu tive sempre uma vivência muito grande no jornalismo, eu fiz de tudo. De tudo. E nos últimos tempos eu fiz assessoria de imprensa, então entendi como é difícil o trabalho do assessor de imprensa. Muito difícil. Sabe? De você jogar um tema num grupo e ninguém falar que queria o teu release. É uma sensação ruim. Entende? Eu sei entender. Eu sei viver. Eu vivi isso. Então, hoje, quando um assessor de imprensa joga uma pauta no grupo, eu, pelo menos, curto. Muitas vezes eu falo, manda para mim. mesmo que eu não use. Sabe por quê? A gente... A gente... Só quando a gente vive o que o outro viveu, a gente vai entender. E a gente se torna mais humano. Tá? Eu fui editora já, chefe de redação, mas eu não gosto de ser. Eu não gosto de fazer... Eu não gosto de ser editora. Eu faço. Faço. Faço muito bem feito. Mas eu não gosto. Eu gosto de escrever a matéria. Fazer entrevista, escrever. Eu não gosto de ser editora. Eu não gosto de editar o texto das pessoas e nem o meu. Eu não gosto. Eu sei que é uma função assim, né? Faço. Faço bem. Faço tranquilamente. Mas eu não gosto. Eu gosto mais de fazer o texto. Eu gosto de fazer o texto, entrevista. Eu prefiro que outra pessoa edite meu texto. Sabe? Mas eu acho que é isso, gente. A gente só vai entender o que o outro sente quando a gente estiver no lugar do outro. Na posição do outro. Aí você entende. Aí você se torna uma pessoa melhor. Você se humaniza. Tá? Então, como eu fui? Quando eu fui chefe, eu nunca agi como chefe. Eu não gosto da palavra chefe. Eu acho que a gente tem que pensar em equipe. Equipe. Relacionamento de equipe. Eu nunca me vi como chefe. Eu sempre respeitei as pessoas que trabalhavam comigo e eu nunca me senti chefe. Eu sempre me senti como todos. Então, eu acho que por isso funcionava bem. A equipe. Quando eu dirigi revistas. Sem verba nenhuma. Sem verba nenhuma. Muitas vezes, pela falta de verba, eu tinha que fazer praticamente a revista toda. Sozinha. Tranquilo? Sozinha? Tá. Então, é isso. Então, é uma profissão muito difícil. É uma profissão que valoriza pouco a formação, a trajetória dos profissionais. Conheço muita gente boa que está sem emprego. E eu conheço muita gente que não podia estar em determinados cargos e está. Então, é uma profissão que não valoriza muito. Não valoriza a bagagem, a formação da pessoa, a trajetória. É triste, mas é verdade. E aí, a gente vê o resultado do jornalismo que está empobrecido. Existe um empobrecimento tanto em termos de salários, como em termos de respeito com o profissional jornalista. E o empobrecimento intelectual do jornalista. Na formação dele, tá? Existe um empobrecimento em todos os sentidos. Então, é isso, gente. Mas você sobrevive. Se você tiver conhecimento, criatividade, formação, visão, você sobrevive nessa profissão. Agora, é o seguinte, para você conseguir um carinho lá em cima, você tem que puxar o sal. É assim, é do QI, é do grupinho. Felizmente, isso é uma maneira de empobrecimento da profissão. Mas não é só do jornalismo, é de tudo, né? Existe um empobrecimento cultural no país e nos profissionais, sem dúvida. e aí você vê. Isso é o resultado que você vê em muitos, né? Sites, revistas, editoras. Mas sempre foi assim, né? O jornalismo sempre foi de grupinho. Eu contei para vocês já que eu comecei, né? Lá na Abril, ralando bastante e ralando muito, mas sem puxar o saco. Por isso que eu sempre fiquei como freelancer, emprestador de serviço, né? Porque ali, ou você estava no grupinho, puxando o saco, ou você não estava. Fora, né? Eu fiz uma escolha. Né? Então, eu quis ficar fora daquilo. Então, como eu disse, algumas redações eram extremamente machistas, tomadas por um bando de homem machista, que você ia vender uma pauta, ele te olhava de cima a baixo e ele não botava fé em você. E, óbvio, eu sempre olhava ele de cima a baixo e falava, ó, você está aí porque você puxou o saco. Meu currículo é superior ao seu. Sempre. Eu sempre fui assim. Eu nunca tive a síndrome da impostura, tá, gente? Eu sempre tive a síndrome da... Eu sei quem eu sou. Eu sempre tive muita consciência da minha formação e da minha capacidade. E eu sempre soube por que ele estava lá. Ele estava lá porque ele puxava o saco. Porque essas editoras grandes são assim. São assim, né? Eu puxar saquiz, eu me dou grupinho, tudo isso aqui fica lá. Então, nessa revisão, quando eu fiz a Super Interessante, que é uma revista muito legal, mas que, infelizmente, não dá. Não dá pra entrar. Ela é tomada por um bando de homens machistas. deve ter uma mulher ou outra lá, mas que também não fala. Mas eu ia nas redações da Super há 23 anos atrás e acho que mudou muita coisa, tá? Não sei se mudou. Mas sempre foi um outro de homem machista. Aqueles jovenzinhos, né? Aqueles homens lá dos seus 30 e poucos anos. Machista. Machista, arrogante. Tirando um outro. Machista. Eles olhavam pra você. Tipo, falavam, quem é você? E eu olhava pra eles. E você? Eu sei que você tá aí porque você puxou o saco. O teu currículo não chega aos pés dos meus. Do meu. Eu tenho mais de um currículo, tá? É assim. Isso não é ser arrogante. Isso não é teu ego inflado. Isso é você saber quem você é. Só isso. Saber quem você é. É isso, gente. A gente vai falando um pouco mais da minha trajetória no jornalismo porque realmente poucas pessoas falam. Mas é um antro, sim. as redações são tomadas na maioria por homens. Tem um antro, sim. Tirando um ou outro que tem uns homens bacanas. Eu estive em algumas redações e bem complicadinhas. Tá? É isso, gente. Até a próxima. Tchau.